Que Deus abençoe povo de Deus, que Deus abençoe Brasil, aqui estamos mais uma vez já na oração que move as mãos de Deus, a oração que move as mãos de Deus, clamas a mim responder-te-ei como é bom poder entrar mais uma vez na presença de Deus e orar juntamente com vocês a oração dos 21 dias de Daniel, Daniel orou 21 dias clamando a Deus e olha o que Deus fez em prol da vida de Daniel Deus mudou o cativeiro de Daniel e Deus vai mudar o seu cativeiro também, porque através da oração nós alcançaremos milagres que nós nunca alcançamos, você crê nesta promessa, você crê que Deus pode agir em prol da sua vida, em prol da sua casa, em prol da sua família, eu entendo que não está sendo fácil é uma guerra, é uma batalha que você está enfrentando, mas eu venho aqui como ministro de Deus para anunciar para você que tem coisa boa chegando, tem algo novo de Deus acontecendo na história da sua vida você não está vendo, os teus olhos não estão vendo, mas você vai passar a contemplar por intermédio do clamor que nós iremos fazer, eu gostaria neste momento que você compartilhasse esta oração enviasse ao maior número de pessoas que você possa enviar, porque eu tenho certeza que outras pessoas serão agraciada pelo poder do nosso Deus, desperta a sua fé, porque chegou a hora de clamar a Deus chegou a hora de falar com Deus, envia esta oração para o maior número de pessoas que você possa enviar envie para os teus amigos, para os teus conhecidos, compartilhe nós estamos com um projeto de chegar a 150 mil pessoas escritas ainda este mês será que vamos conseguir? Eu creio que vamos conseguir se você compartilhar, se você enviar para os teus amigos, para os teus conhecidos eu tenho certeza que outras vidas serão agraciadas pelo poder do nosso Deus preparado? Vamos falar com Deus, você daí, eu daqui, vamos unir a nossa fé na oração dos 21 dias de Daniel, é interessante esta oração irmãos tem pessoas do mundo inteiro orando conosco eu já estou com o meu caderno da oração dos meus filhos na fé tenho adotado muitas pessoas nesta oração, muitas pessoas estão fazendo parte deste clamor e agora você vai fazer também, então prepare e vamos falar com Deus através da oração a oração de um justo pode muito em seus efeitos e eu acredito que neste momento o meu Deus vai fazer uma viravolta na história da sua vida através da oração, preparados? Vamos falar com Deus vamos ligar o nosso pensamento aos céus e deixar Deus pelejar pelas nossas vidas vamos falar com Deus maravilhoso, eterno, soberano Deus aqui estou meu Deus, hoje Senhor mais um dia clamando meu Pai na grande campanha intitulada meu Deus, buscando em Ti o meu milagre esta campanha que vai finalizar no dia 18 meu Pai meu Deus, vidas e mais vidas serão agraciada pelo poder da Tua Palavra honra meu Deus agora aqueles que estão clamando juntamente comigo aqueles que estão invocando meu Pai o Teu nome na beleza da Tua santidade porque a Tua Palavra, meu Deus, ela é fiel ela é verdadeira quando diz chegai-vos a mim e eu também chegarei a vós meu Deus, a Tua Palavra nos ensina eleva os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra venha pelejar meu Deus agora venha trabalhar meu Deus agora em prol da vida de cada um que está orando em prol da vida de cada um que está clamando em prol da vida de cada um que está meu Pai, meu Deus, neste momento se lamentando, gritando pelo socorro do Senhor Tu és o Deus que faz Tu és o Deus que honra meu Pai Tu és o Deus que peleja peleja pelos Teus servos peleja pelas Tuas servas meu Pai que estão neste momento meu Deus na fé orando na fé clamando na fé suplicando meu Pai meu Deus, eles estão Senhor meu Deus meu Deus crendo que o Senhor pelejará por eles peleja meu Deus agora meu Deus o Senhor é o Deus que vai jogar por terra meu Pai os laços do inimigo que vem lutando contra esta vida seca meu Deus as lágrimas do que chora traz meu Deus uma resposta para a oração para a oração desta mulher para a oração deste homem para a oração desta jovem meu Pai meu Deus é a oração dos 21 dias de Daniel meu Deus nós viemos aqui para interceder por cada um Senhor por cada um que já entendeu meu Pai meu Deus que a última palavra não vem do homem ela vem do Senhor então arranca meu Deus este obstáculo do caminho desta pessoa meu Pai que está chorando que está clamando que está invocando meu Pai meu Deus ela está em busca de uma resposta ela está em busca meu Pai de uma cura do Senhor atende meu Deus a nossa oração atende meu Deus o nosso clamor atende meu Deus agora o pedido meu Deus daqueles que estão neste momento meu Pai sendo fortalecido pela unção do Senhor sendo fortalecido pela sua graça meu Pai pelo renovo meu Deus que somente o Senhor é que pode trazer traz meu Deus agora pelejando por esta vida meu Pai agora arrancando meu Pai agora todo sentimento mal Senhor que tem entrado no coração desta pessoa esse sentimento maligno meu Pai que o inimigo colocou Senhor é o inimigo meu Deus lutando de todas as maneiras é o diabo meu Pai se levantando porque não quer meu Pai ver a tua serva sendo agraciada não quer ver o teu servo sendo agraciado pelo milagre meu Pai mas queira Satanás ou não o mal já caiu por terra o milagre já chegou meu Pai e o Senhor já está operando meu Deus as tuas maravilhas o Senhor já está meu Pai trazendo uma resposta do céu toca meu Deus agora na vida daquele que crê na vida daquele que pede meu Pai na vida daqueles que invoca o teu nome de coração aberto meu Deus e meu Pai quantas vidas orando meu Pai quantas vidas clamando quantas vidas que estão neste momento meu Pai decepcionada com tantas coisas que tem acontecido na sua casa no seu lar meu Pai no ambiente que está vivendo mas agora neste momento de oração eu te repreendo obra do mal eu te repreendo espírito das trevas eu te repreendo espírito da angústia eu te repreendo espírito da solidão eu te repreendo tira meu Deus agora meu Pai meu Deus este mal Senhor honra meu Deus agora meu Pai a fé de cada um meu Deus eu creio meu Deus que o Senhor não vai deixar esta pessoa perder esta batalha meu Pai eu creio meu Deus que quando as Tuas mãos estendidas já estão o Senhor traz o livramento o Senhor traz meu Pai a bênção gigantesca para a vida de cada um que ora para a vida de cada um que clama meu Deus são vidas que estão implorando pela cura que estão implorando meu Pai neste momento meu Deus de oração Senhor meu Deus responde agora traz agora meu Pai o alívio para a dor desta pessoa traz agora meu Pai o alívio para o sentimento desta pessoa enlutada que perdeu meu Deus um parente um amigo Senhor e o coração desta pessoa está dilacerado mas eu acredito meu Deus que agora neste momento meu Pai o Senhor vai entrar nesta batalha entra meu Deus nesta peleja meu Pai como diz a Tua Palavra nesta peleja não tereis que pelejar o Senhor pelejará por nós meu Deus o Senhor pode revogar tudo que foi sentenciado meu Pai meu Deus o Senhor pode revogar meu Pai agora meu Deus tudo que foi meu Pai ó meu Deus decretado pelos demônios Senhor é demônios atuando na casa é demônios atuando no meio da família é demônios atuando meu Pai no sentimento desta pessoa mas agora neste momento meu Deus tão especial que eu me coloco na Tua presença Senhor eu venho meu Deus implorar por um milagre cura meu Deus aqueles que estão entre a vida e a morte meu Pai meu Deus é uma vida Senhor que está respirando com a ajuda de aparelhos é uma vida meu Pai que está Senhor meu Deus carregando uma angústia muito grande no coração o Senhor pode repreender esta angústia meu Pai o Senhor pode repreender esta peste do inferno meu Deus que tem sido enviada Senhor ó meu Deus é a inveja é a inveja que tem tomado conta é a inveja que tem dominado meu Pai é a inveja meu Deus que tem se levantado mas agora neste momento Senhor tira do caminho desta pessoa arranca meu Deus agora da casa deste homem da casa desta mulher meu Pai tudo aquilo que vinha meu Deus servindo de obstáculos Senhor meu Deus quantas vidas gritando meu Pai por socorro gritando meu Pai porque não suporta mais viver a vida que está vivendo ela implora meu Pai age meu Deus do jeito que o Senhor quer não age meu Deus do jeito que nós queremos o Senhor conhece o coração de cada um meu Deus então coloca agora o teu milagre Senhor tenha misericórdia meu Pai misericórdia daquela alma misericórdia desta vida meu Pai misericórdia desta pessoa misericórdia do lar deste homem meu Pai tenha misericórdia Senhor meu Deus a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos então traga meu Pai agora uma resposta do céu Senhor para a vida de cada um que está clamando pela misericórdia que está clamando Senhor meu Deus a última palavra não vem do homem a última palavra ela vem do Senhor que fez os céus e a terra então traga meu Deus agora um alívio Senhor para o sentimento ferido meu Deus o sentimento de culpa que o inimigo tem colocado nesta casa é um sentimento maligno meu Pai meu Deus nós percebemos de longe que existe uma seta do diabo ó meu Pai dominando o sentimento desta pessoa mas agora neste momento meu Pai o Senhor joga por terra o Senhor repreende meu Pai esta peste do inferno o Senhor repreende meu Pai meu Deus esta seta maligna esta seta diabólica meu Pai que foi enviada Senhor ó meu Deus o inimigo tem lutado o inimigo tem se levantado o inimigo tem atuado meu Pai em tantas áreas meu Deus da casa desta pessoa mas agora neste momento o Senhor entra meu Pai para jogar o inimigo por terra para jogar o diabo por terra e trazer meu Pai o teu grandioso milagre traz Senhor uma resposta para esta mãe que ora para esta mãe que chora para esta mãe que clama para esta mãe que implora meu Pai ela implora de coração aberto ela implora meu Pai porque ela sabe meu Deus que grandes coisas fará o Senhor o Senhor fará por nós o Senhor fará meu Pai por esta família o Senhor fará por este jovem por esta jovem meu Pai oramos pela salvação desta alma oramos pela libertação desta vida oramos meu Pai pela transformação deste povo meu Pai meu Deus que estava em cativos ó meu Pai aprisionado pelo diabo mas agora nesta oração já estão sendo meu Pai agraciado pelo poder do Senhor traz paz ao coração traz alívio meu Pai ao sentimento meu Deus desta pessoa meu Pai que está desesperada que está angustiada que está clamando Senhor meu Deus ela clama porque ela sabe Senhor que grandes coisas fará o Senhor faz meu Deus por esta vida faz meu Deus por esta casa faz meu Deus por este lar faz Senhor meu Deus em prol deste povo que está de joelhos dobrados Senhor implorando implorando por o milagre meu Deus o dia 21 meu Pai o dia 18 que vai completar os 21 dias já está chegando meu Pai eu acredito Senhor que o Senhor fará maravilhas acontecer eu acredito meu Pai que o Senhor pelejará por nós eu acredito que haverá milagres meu Pai eu acredito que haverá cura eu acredito que haverá livramento eu acredito que haverá Senhor transformação de vida pelo poder da tua palavra meu Deus o livro da oração de Daniel nós estamos colocando nas tuas mãos meu Pai meu Deus conceda tua benção conceda o teu milagre meu Pai é agora através da oração é agora através do clamor meu Pai é agora através da súplica é agora através da intercessão responde meu Deus e dai a tua vitória responde meu Deus e dá tua cura responde meu Deus e traz o alívio para esta vida é o que eu te peço agora e te agradeço em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém e amém Senhor Jesus glória a Deus que Deus abençoe meus irmãos que Deus abençoe minhas irmãs que graça tremenda que eu recebi aqui que unção tremenda que eu recebi aqui que renovo tremendo que eu recebi aqui meu Deus do céu a graça de Deus foi derramada a unção de Deus foi derramada o poder de Deus foi derramado oh glória o Senhor está manifestando o seu poder e a sua unção meus irmãos prepare o seu coração prepare a sua fé porque eu tenho certeza que neste momento o Senhor levou a cura para aqueles que estavam doentes desperta a sua fé desperta a sua fé porque já começou acontecer um reboliço de Deus na história de vida que você está vivendo a última palavra quem dá é Deus e Deus deu uma palavra para mudar o seu cativeiro através da oração levante a sua cabeça porque aconteceu algo muito grande eu via Deus visitando a sua casa eu via Deus visitando o seu lar o Senhor eu via Deus batalhando guerreando contra o inferno para trazer uma resposta para a sua vida compartilhe esta oração se inscreve no canal se avisa ao meu irmão envia envia para todas as pessoas que você conhece porque eu sei que tem muitas pessoas que precisam receber o milagre das mãos de Deus e você sabe que você vai ser um canal de bênção para abençoar outras vidas que Deus abençoe não sai daí não porque daqui a pouquinho a oração dos vintos a oração daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará Deus operou maravilhas aqui hoje Deus operou grandes maravilhas aqui no Rio de Janeiro e operou agora através da oração eu não sei você mas eu estou sentindo uma graça de Deus muito grande oh glória meu Deus do céu irmão essa campanha eu vou falar uma coisa para vocês olha por experiência de pastor eu já estou vendo Deus colocando uma bênção muito grande nas mãos de cada um esse ano de 2024 pode se preparar viu o teu inimigo já está derrotado debaixo dos teus pés e na palma das tuas mãos já está uma grande vitória das mãos de Deus não se preocupe não se desespere porque a resposta final não virá da mão do homem mas virá das mãos de Deus crê 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 mesmo se crê levanta suas mãos e já explode um glória para deixar o diabo doido o diabo fica doido quando ele vê você glorificando no meio da prova o diabo fica desesperado quando ele vê você glorificando no meio da luta esta luta não vai acabar com você esta luta não vai acabar com a sua alegria não, 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 não esta luta vai demonstrar para você que existe promessa de Deus que vão se cumprir na sua vida compartilhe envie para o maior número de pessoas que você possa enviar hoje é o décimo dia desta grande campanha até a próxima Obrigado.